Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira velha de guerra, pra galera que tá em casa ou pra galera que tá na rua, pra galera que vai descansar ou pra galera que vai pro agito, tem conteúdo de sexta-noite? Sim, porque amanhã novamente já tem furacão. Parece que foi hoje o jogo contra o Flamengo, mas amanhã já tem Atlético e Santos e dessa vez não é jogo de Copa, dessa vez é jogo de Liga, como se fala no futebol europeu. O Atlético volta a entrar em campo depois da porrada que tomou do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, numa competição que diferente das outras que a gente vem disputando, vem sendo um pouquinho complicado, vem sendo um pouquinho desgastante. Acho que depois de um começo muito bom, o torcedor do Atlético não aguenta mais ver o Campeonato Brasileiro, são derrotas em sequência, são jogos ruins, não só no resultado, são jogos ruins em desempenho também. Mas acho que o Atlético tem tudo pra mudar essa chavinha, né? Porque eu via muito as semanas do Atlético sendo assim. Domingo joga contra, sei lá, Internacional. Aí beleza, joga contra Internacional, quarta-feira tem semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. A galera que jogava contra o Inter, o clube em geral, tava com a cabeça na semifinal da Copa do Brasil, sabe? Aí na semana seguinte jogava contra o Atlético Inês fora de casa, e depois tinha o segundo jogo da semifinal contra o Flamengo. Agora não, a gente até fez um vídeo sobre isso. Podemos dizer que o Atlético tá de cabeça limpa, pode focar no Campeonato Brasileiro. E a apuração minha, com que eu conversei com algumas pessoas do clube, o clube quer dar um gás no Campeonato Brasileiro, seja jogadores, seja parte da direção, porque o clube sabe que tá devendo. O clube tem objetivos, o clube sabe que se não vier nenhum título nas finais, que a gente vai disputar a chance de se classificar pra Libertadores, e a gente precisa se classificar pra Libertadores, acaba sendo o Campeonato Brasileiro. Não adianta vocês falarem, o clube tá bem à frente de qualquer raciocínio que a gente possa ter. Mas óbvio, a intenção do Campeonato Brasileiro é apontar o máximo pra terminar na parte mais alta da tabela possível, né? Mas a gente vai conversar aqui sobre outros motivos que o Campeonato Brasileiro pode ser muito importante. E nessa reta final de temporada, uma reta final que pode ser histórica, uma reta final que pode ser muito frustrante numa temporada que, como a gente já vinha falando, é muito acima da média. E eu tenho certeza que é uma temporada que vai ser lembrada por muito, 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 muitos anos. Pelos confrontos que a gente conseguiu superar. LDU, Penharol, América de Calha, Flamengo. Deixa eu até desligar o WhatsApp aqui pra não incomodar vocês, sabe? Foram jogos muito fortes, voltar a vencer na Vila o Santos, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Então, vem sendo uma trajetória muito bonita, vem sendo uma temporada muito bonita. Agora a questão é transformar essa temporada muito bonita também no Campeonato Brasileiro. Então vem comigo, três pontos que o Campeonato Brasileiro pode ser muito, muito, muito relevante. O ponto de número três, a gente vai falar sobre o fato mais óbvio, que é a pontuação. Mas vamos se aprofundar nisso, né? Porque o Atlético tem um começo muito bom de campeonato, depois ele vai se desgastando. Depois a preferência, a opção de focar nas Copas vai ficando mais clara. E a gente vai vendo o interesse diminuindo e o Atlético saindo de um G6, de um G8, de um G10. A questão é, precisa voltar. O Atlético tem jogos dificílimos até a reta final do Campeonato Brasileiro, até o jogo contra o Palmeiras, acho que o Esporte, que novamente encerra o Campeonato Brasileiro para o Atlético. A gente pega Palmeiras, a gente pega Galo, a gente pega Flamengo, jogo atrasado. A gente pega Internacional, que começou a jogar bola. A gente pega São Paulo, a gente pega Corinthians. Então tem jogos muito difíceis que o Atlético vai ter que se superar, vai ter que ter um nível de desempenho muito alto. Mas o Atlético também pega Cuiabá, o Atlético também pega Ceará, o Atlético também pega o próprio Esporte, o Atlético também pega Santos, sabe? Então são nesses jogos que o foco tem que ser mais forte. Que o Atlético precisa pensar, cara, contra o Santos, em casa, eu não posso de jeito maneira deixar de pontuar. Porque essa é a esperança que eu tenho de ter um ano tranquilo, suave no Campeonato Brasileiro. Eu não quero um Atlético disputando o G4, a questão não é essa. Mas também eu não quero um Atlético me se preocupando com a zona de rebaixamento. Quero um Atlético tendo um nível de atuação, mais ou menos, não precisa ser nada nossa, fenomenal. Mas quero ter um Atlético que não apanha cada jogo, que não entra em campo frágil. O que aconteceu contra o Fortaleza, independente se é em casa ou se é fora, não pode acontecer nunca mais. O que aconteceu contra o Fluminense, que o time desmoronou no segundo tempo, não pode acontecer nunca mais. Sabe? Então é o recado que eu acho que o ponto de número 3 quer dar. Ponto de número 2, que é muito importante também, é a busca por soluções, né? O Atlético vai enfrentar o Atlético Nguiro, vai enfrentar o Bragantino, que são os jogos que podem entrar para a história como mais um título de Copa do Brasil, mais um título de Sul-Americana. E, cara, mesmo chegando nesse ponto, mesmo chegando nessa fase tão avançada, né? Entre os dois melhores times dos campeonatos, o Atlético ainda tem algumas questões para solucionar. Sabe? Por exemplo, eu acho a mais importante. Em vários momentos o Atlético não tinha escape. O Atlético não tinha velocidade para sair da defesa para o ataque de maneira leve, de maneira coordenada. Sabe? Então, dois jogadores eu acho que são importantíssimos para esse cenário. Dois confrontos nessas finais que a gente deve ter menos a bola. Sabe? Eu vejo desenhos muito parecidos com os confrontos contra o Flamengo. O Galo é um time cada vez mais dominante, é um time que cada vez se sente mais confortável no campo de ataque. E o Bragantino é certamente um dos times que melhor ataca no futebol brasileiro. Então, o Atlético tem que se defender bem e tem que ter essa saída. E eu entendo que, mesmo com os contra-ataques certeiros que a gente fez contra o Flamengo, em vários momentos a gente rifava, dava uma respiradinha e era atacado de novo. Rifava, dava uma respiradinha e era atacado de novo. Eu quero que essa respirada seja maior e, assim como foi no gol do Zé Ivaldo, que o Pedro Rocha foi fundamental, vire lances de perigo. Sabe? Então, testar um Pedro Rocha junto a um time titular, ver como está o nível de desempenho, o nível físico dele. Testar um Jader. Acho que o Jader pode ser muito útil para essas finais. Um cara de um contra um, um cara de drible, de saída em velocidade, de jogar por dentro ou jogar por fora. Sabe? Eu acho que soluções para a zaga também é importante. A gente joga com três zagueiros. O Nico foi uma solução encontrada. Mas, e aí? Se perdeu o Nico? Vai ser o Nicolas fazendo esse papel? O Nicolas, quando atuou na zaga, foi muito bem. Sabe? O Fasson vai voltar a ser utilizado. No meio campo, a gente perdeu o Richard. Será que o Christian vai voltar a se adaptar a esse modelo de jogo? Será que a gente vai testar outros modelos de jogo? Sabe? Será que a gente não pode buscar uma solução como um Kelvin mais avançado, um Pedrinho mais avançado? É ir testando o elenco, sentindo o elenco, sabe? Kaiser e Bissoli juntos não pode ser uma solução. Por exemplo, a gente vai enfrentar o Flamengo na próxima terça-feira. Faz um time assim, só dando uma ideia. Santos, Marcinho, Thiago, Nico e Abner. Estou poupando o Pedro Henrique, hein? Mas pode botar o Pedro Henrique também e tirar o Nico. Aí você faz o meio campo com o Christian Cittadini, para a gente testar o Cittadini. De um lado, Pedro Rocha. Do outro lado, o Nicão. Kaiser e Bissoli. Sabe? É um time diferente. É um time com outro formato tático. É um time com outra estratégia. É um time com outro perfil. Mas no segundo tempo, caso a gente esteja perdendo alguma das finais, é um time mais ofensivo, sabe? São soluções assim que só vai ser testada e validada no jogo. Ela pode ser pensada no treino. Mas você vai receber a validação ao longo dos 90 minutos. Sabe? Então, é o ponto de número 2 que eu acho muito importante. E o ponto de número 1, vocês podem até achar que é brincadeira. Mas é muito sério, cara. Alberto Valentim. Por quê? O que tem a ver o Alberto Valentim, Thiago? O que você está falando? Cara, o Valentim é o técnico contestado. O Valentim é o técnico que ninguém queria aqui. O Valentim é o técnico que até hoje a gente se pergunta como o autor tirou essa ideia. O Valentim, enfim. Sabe? Mas a comissão técnica, Lazzarone e Valentim, e eu vou bater muito na tecla da importância do Bruno, ela é uma comissão técnica que precisa criar confiança. Quanto mais confiança o Valentim, os jogadores e a torcida tiverem no trabalho dessa comissão técnica, o Atlético ganha mais. O Atlético ganha mais capacidade de disputar uma final, o Atlético ganha mais sustentação ao trabalho. E, cara, pode ser um arquiteto de algo que a gente está construindo para o futuro. O que mais me frustra hoje em relação ao Valentim é saber que na mudança de temporada a gente provavelmente vai ter uma mudança de técnico. Mas se o Valentim fizer por onde, e eu confio no Alberto, a declaração que ele deu aqui para a torcida do Atlético, logo depois do jogo, quando eu fiz a cobertura dos jogadores chegando no hotel, é uma declaração muito bonita. É uma declaração de quem quer continuar, quer construir algo maior. Só que ele precisa fazer por onde? Ele precisa mostrar que merece. A partir do momento que ele mostra que merece, eu acho que a gente já começa a ter um sentido diferente para o Alberto. E qual é o sentido diferente para o Alberto que você quer ver, Thiago? Eu quero ver um Alberto sendo o Valentim que em algum momento se imaginou no Palmeiras, em algum momento se imaginou no Botafogo. É um treinador com potencial, um treinador com alternativas, um treinador competitivo. O Alberto vive muito o jogo, é um cara de muito sentimento. Então, nada melhor do que esse cara se consolidar. Eu torço realmente para que ele se consolide, torço para que o Lazzarone vire o melhor auxiliar técnico do país e a gente não fique nessa troca constante de técnico, sabe? O Atlético é especializado em mudar vidas. Eu sou um exemplo disso. Por que não pode mudar a vida, Valentim?